Olá, tudo bem? É uma alegria poder reservar uns momentinhos a cada dia para juntos refletirmos na Palavra de Deus. Sabe que nós temos muitas responsabilidades ao longo do dia, mas que bom é saber que você tem tirado um tempinho para a gente refletir num texto da Palavra de Deus e aprender mais a respeito da vontade dEle para a nossa vida. Por isso você é muito bem-vindo. Sabe que esses momentos que nós reservamos para estudarmos um verso da Bíblia ou dois farão uma diferença tremenda no nosso dia. Por isso quero agradecer a você por ter dado play nesse vídeo, mas a você também que compartilhe esse material com outras pessoas. Porque assim a Palavra de Deus alcança mais corações. E eu quero incentivar você a continuar agindo assim, tá bem? Para que outras pessoas também sejam abençoadas e recebam esse conteúdo. Nós estamos numa temporada estudando sobre o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. E hoje eu quero convidar você para nós estudarmos mais um texto do Pentateuco. Aqui em Êxodo, no capítulo 15. E eu quero ler com vocês o verso 26, que diz assim. O Deus que sara. Essa promessa é maravilhosa. É Deus dizendo para o seu povo que eles deveriam fazer isso e aquilo para evitar que o mal que sobreveio aos egípcios alcançasse eles. Deus diz, se ouvirdes a voz do Senhor, se fizeres o que é reto, se deres ouvidos aos mandamentos, se guardares os estatutos, as enfermidades, as doenças, elas não chegariam para o povo de Israel. Isso é uma realidade na minha e na sua vida também. Essa promessa divina, ela tem uma aplicação para os nossos dias. É claro que nós devemos respeitar as leis de saúde, fazer o uso dos oito remédios naturais, a água, a luz, exercício, confiança em Deus, alimentação equilibrada. Mas com certeza, pela graça de Deus, muitas doenças que estariam entre nós, não chegariam se nós fizéssemos nossa parte. A Bíblia fala que o homem é responsável por aquilo que semeia. Deus não se deixa escarnecer, diz a Bíblia, né? Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Na verdade, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então nós temos que olhar para esse livro, para encontrarmos sabedoria, para não termos doença em nossa casa. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser ter uma vida saudável, uma vida longeva, cumpra os mandamentos do Senhor, os estatutos que Ele nos deu, obedeça as leis da vida que o Pai instituiu. Eu estou falando de fazer exercício físico, de dormir mais cedo, de tomar bastante água, de alimentar-se de coisas naturais, de confiar em Deus. E quando você confia no Senhor, você prospere em todos os aspectos da vida. O meu desejo é que você viva os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida hoje. Deus, Ele se preocupa com o seu bem-estar, mas não apenas espiritual, físico, mental, porque nós somos assim, um ser integral. Por isso, amigo, estude mais a Bíblia, busque andar em conformidade com os princípios que Ele ensina nesse livro. Peça a Deus sabedoria para distingui-los e forças e graça para guardar todos os seus mandamentos. Porque fazendo isso, Deus vai impedir que a doença chegue à sua casa. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai Celeste, dai-nos hoje a força necessária para obedecermos a todos os princípios que a Tua Palavra nos ensina, para que assim fazendo, nós desfrutemos de saúde não apenas física, mas espiritual, mental, e que nós estejamos conectados constantemente contigo. Dai-nos um dia abençoado em Tua companhia. oramos em nome de Jesus. Amém.